A atriz mexicana Maria Antonieta, conhecida pela personagem Chiquinha da Turma dos Chaves, ela desmentiu boatos de que ela estaria morrendo de Covid-19. Como assim? São as fake news, gente que não tem o que fazer, meu povo, e acabou vindo esses boatos aí de que a Maria Antonieta de Las Neves, que ela tem 71 anos, ela contou, gente, que ela contraiu sim à Covid-19, mas ela negou então esses boatos de que ela esteja com um quadro grave da doença. Ela disse que estava sentindo apenas sintomas de uma gripe comum e um mal-estar. A Maria Antonieta, gente, ela já foi vacinada, agradeceu então as mensagens e as orações dos fãs. Vamos ver só um trechinho desse vídeo, está em espanhol, mas vocês conseguem perceber aí o que ela está falando na tela. Nesse vídeo ela fala, estou bem, é mentira isso que eu estou morrendo, que eu estou grave com Covid. Para que o povo, o que dá na cabeça das pessoas, né, Nicole? Eu fico pensando, para ficar inventando que a pessoa está morrendo, que a pessoa está grave. Quantos acidentes inventados, imaginários aí, eu já vi, por exemplo, envolvendo o nome de Silvio Santos. O que dá na cabeça? E já mataram o Silvio Santos tantas vezes. Tantas vezes. Ele disse que só no passado, 2021, mataram ele mais de oito vezes. É aquela música, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, até mataram ele de novo. Ô meu Deus, qual é o prazer, né, por que a pessoa gosta de fazer isso? Muita saúde para a nossa eterna Chiquinha.